Boa noite gente, vamos começar de mano então, falando de favela Caminhão sem freio na radeira, um molequinho fuzil A mistura em ramada de arma estrangeira O torno do Brasil e não vira escola Pela vida inteira é pra me entrar na contramão Valanche de lixo descendo o gorro Manchando de sangue aí com o estado alemão E cansado morro, a cidade ofendida Batalhão especial, um manjo brigadou Com cara de cabeta e o pobre no curral Os resíduos da esquerda piscinam Pro Jorge em baixo não teve tempo de gritar Caiu estirado, com dois na cabeça Eram cinco da tarde e o bicho pegou O bicho pegou Caminhão sem freio na radeira, um leque e um fuzil A mistura em ramada de arma estrangeira O futuro do Brasil e não vira escola Pela vida inteira é pra me entrar na contramão Valanche de lixo descendo o gorro Manchando de sangue aí com o estado alemão E cansado morro, a cidade ofendida Batalhão especial, um manjo brigadou Com cara de cabeta e o pobre no curral Os resíduos da esquerda piscinam Pro Jorge em baixo não teve tempo de gritar Andou cair e estirado, com dois na cabeça Eram cinco da tarde e o bicho pegou O bicho pegou Obrigado